Olá, gurizada, vamos lá, quarta parte, Wolfenstein The New Order. Temos mais três capítulos para fazer nesse vídeo, vamos lá. Os capítulos são curtos, mas a vontade de ganhar troféus é grande, né? Então vamos lá, pessoal. Apesar de nós só vamos conseguir fazer dois troféus nesse vídeo, porque pela estrutura dos capítulos fica difícil de fazer os perks neles, tá? É difícil de farmar, a gente vai ter que fazer mais à frente aí, mas precisamos passar ali pela história, por essas partes aqui, tá? Então aí, segundo a história, ele está se infiltrando num campo de concentração, algo bem arriscado, né? Então, mas mostrando a sequência aí pra vocês, eu estou sendo bem objetivo, tá? Principalmente nesse campo de concentração e o jogo todo, ele é muito rico em história, assim, ele é muito detalhado, muito bem feito, sabe? É um jogo muito, muito bom, sabe? Tem bastante reconhecimento, mas acho que os jogos têm que se basear bastante nele, assim, que é muito bem feito, é uma obra de arte. Então a gente interage aqui com, primeiro, com essa parte aqui do cimento aqui, como eu disse, todas as cutscenes eu vou passar, né? Então a gente tem que operar aqui essa máquina de cimento. É só com o L, tá? E a gente movimenta, então a gente bota o L pra direita, pra mexer primeiro a alavanca, depois o L pra esquerda, aí, e depois pra cima, tá? Aí ele aperta o botão. É isso que tem que ficar fazendo o tempo todo, mas é claro que em algum momento da história a gente vai interferir isso, então é só o L pra direita, pra esquerda e pra cima. Aí quebra o botão ali, ó. Aí automaticamente a gente vai, ó, quando a gente estiver movimentando a máquina, a peça cai, ó. A gente pega ela ali, ó. Vou olhar com a câmera. Ó, aí aperta o quadradinho, ele pega a peça e vai jogar ali dentro, tá? Isso é automático. Aí continua operando, tá? E agora ela vai pegar fogo, que é a oportunidade que ele tem, porque ele precisa conversar com o... o prisioneiro do lado ali, não tem como conversar com os colegas, os guardas olhando, né? Então agora ele consegue a oportunidade, precisa falar com esse cara, cortei a cutscene aí, então a gente precisa ir pra esse lado aqui, tá? Não é pro mesmo dele. Depois que ela entrar, a gente só vira pro guarda, ele já libera a saída pra nós. Agora esse é o campo de concentração mesmo. A gente tem que ir lá pra... pra onde eles estão ali, os prisioneiros, no alojamento deles, tá? e vamos lá no fundo conversar com o... com o NPC ali pra gente continuar a quest aí. Esse aqui. Ele vai pedir uma... pra gente pegar algumas coisas pra ele, tá? uma bateria pra gente conseguir controlar os robôs. Mas antes disso, a gente tem que falar com essa menina aqui, pra conseguir o remédio pra ele, tá? Precisa falar com ela, não é opcional, tá? Porque ela consegue uma carta pra nós, que é um colecionado que é obrigatório, tá? E aqui antes da gente prosseguir também naquele alçapão ali, ó, tem que também falar com essa menina aqui, pra também conseguir uma quest opcional, tá? Que ela pede pra matar um soldado alemão lá, pra se vingar. Mas é obrigada a falar com ela, porque a recompensa é um ouro, tá? Então também... é um item que a gente precisa, tá? Então vamos lá, a gente vai entrar nessa parte aqui. Aqui, nesse iniciozinho aqui, não tem soldados, tá? Mas melhor não fazer tanto barulho assim. Ó. Aqui tem uma armadura. Bom já ir pegando, né? A gente tá com o bônus alto, ela aumenta muito rápido. E aqui o primeiro colecionável do vídeo, do capítulo. Capítulo... Uma parte do Enigma, são oito. Pegamos aí já. E aí no que a gente interagir com a porta, aqui começa uma cena. Ah, é assim mesmo. Esse que é o... The Knife. O... Dos comandantes aí do campo de concentração. Se vocês não vão deixar tocando pra vocês aí, que até... Ele vai aparecer até no incinerador aí. Quando ele chegar lá, eu volto no comentário, beleza? O... 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 Então estamos aí no incinerador, ele deixou a faca cravada na gente Vou pegar ela aqui e só apertar o quadrado para ele dar prosseguimento Agora a gente está livre para fazer a nossa vingança Primeiro já se abaixem, mata o cachorro aqui antes de tudo Porque senão ele vai chamar vários soldados Então vamos fazer tudo no furtivo aqui, no stealth Eu gosto bastante de jogar no furtivo Essas partes são feitas para ser no furtivo, mas vocês fiquem à vontade Estava vendo só se ele jogava a faquinha Ali em cima não tem faquinhas arremessáveis É isso aí, vamos finalizando eles aí Tem um soldado ali em cima, aqui está o mapa Se vocês quiserem dar uma olhada no mapa Sempre ele guia bastante onde estão os objetivos, onde estão os colecionáveis Se a gente já passou pela área, o colecionável aparece no mapa Vamos pegar esse soldado aqui Ali em cima é o local onde a gente foi torturado pelo knife Ele está torturando outra pessoa Só para vocês se situarem Vamos para cá Ali tem vida aqui também, se vocês quiserem pegar Se tiverem tomado dano Aqui tem armadura Olha, a gente está muito rápido A gente já está quase sem de armadura Só pegando três peças Então está valendo muito a pena esse nosso caminho aqui Para cuidar do hiato Que a gente consegue bastante armadura Aí já está o outro soldado Vamos finalizar ele também Agora vou entrar nessa área aqui Acho que é uma área médica Aqui na esquerda já tem outro Estou indo direto nele antes que ele volte também Já tem um aqui de costas Se vocês pegarem a sequência assim já dá para matar todos em sequência Ali está o The Knife Esse aqui a gente precisa matar ele É obrigatório para conseguir um colecionável Então está morto Está feita a vingança Aqui tem facas remessáveis, se precisarem Agora vamos pegar uns colecionáveis Olha, a armadura já está sem Só com algumas pecinhas já conseguimos sem de armadura Ele está morto Vamos entrar aqui nessa porta E aqui tem o segundo código do enigma da fase Ali E aqui é o remédio Que a gente precisa levar para ela Aquele ali em cima Esse é o remédio Tem que pegar também Pessoal, não se esqueça É difícil voltar depois E aqui é a sala que a gente matou O Knife também Tem mais uma parte do enigma Terceira parte do enigma Três já então Vamos seguindo Tem mais soldado ali Vamos devagarinho, agachadinho Foi a faca Até tem um perco de matar o pessoal arremessando faca assim Tem que fazer mais seguida até Então tem que lembrar disso Quarta parte do enigma E aqui a gente vai apertar esse botão Que desliga as câmeras Desliga os sistemas de segurança da base Tem mais armaduras, se vocês precisarem Sempre tem notícias assim Recortes de jornal por locais Eu não estou interagindo com nada Está sendo bem objetivo Então aqui a gente está entregando A quest para ela Dizendo que a gente matou E ela entrega para nós Uma faca de Uma daga de ouro Que é o primeiro ouro Que a gente precisa colecionar Agora vamos voltar ali No alojamento Vou levar o remédio para ela Mas acabou não dando tempo Ele morreu Aí ela entrega uma carta Para nós Que é a única carta Que é a dessa fase Da que recebemos a carta Vamos prosseguir A gente vai aqui para a direita Vamos falar com ele lá Dizendo que a gente conseguiu Desabilitar os sistemas de segurança O Seth Então Recomendo vocês darem uma olhada no mundo Assim Olharem tudo Olharem bem as cutscenes Que é muito bom o jogo Só estou sendo objetivo mesmo Aqui nos vídeos Não ser muito maçante Entramos aqui Direita Esquerda Essa portinha aqui Então está aqui Aqui que a gente precisa interagir Então esse botão Abriu Aqui Agora a gente vai escalar esse prédio Lá em cima nos escritórios Nós vamos até lá em cima A partir de um ponto aqui Vocês não caminhem mais Vão abaixadinho Porque senão eles ouvem E aí Eles ficam alerta demais E frustra Nossa Né Nossa Nossa progressão aqui Tá Então A partir daqui já está bem abaixadinho Tá Até porque dá pra ouvir eles conversando Se a gente ouve eles conversando Eles ouvem a gente caminhando Aqui é só caminhar retinho Tá Não precisa pular ali Tem um chão invisível Né Até pra dar uma dica E já vamos aqui pra esquerda Arremessar a facinha E já o cachorro aqui Aqui já tem outra parte de enigma Isso que eu comentei pra vocês que é bacana Que eles são temáticos Os enigmas ficam exatamente Os colecionáveis são onde deveriam estar Assim não é uma coisa estranha Diferente do ambiente Estão locais Interessantes Peguei outra faca de arremesso Aqui é bom Porque vai ter bastante inimigo E a gente vai usar bastante faca de arremesso Neles Até porque precisa Pro perk Tá E isso aqui que a gente precisa Eu tenho que pegar esse arquivo aqui Tá A gente pegou o arquivo Esse é o item que precisa Pra avançar pra história Tá Agora vamos interagir com esse quadro Atrás desse quadro aqui Vai ter um cofre E dentro do cofre Sim Uma peça de ouro O nosso segundo ouro da fase Ali uma pistola de ouro E mais várias facas de arremesso Então já peguem todas também Ó Aqui tem a pistola Dois ouros já Estamos com cinco facas de arremesso Se vocês estiverem seguindo direitinho Vamos lá que a gente vai usar elas Ó Olha o soldado ele me viu Mas ele não alertou os outros Então foi tranquilo Tá Até porque não tinha ninguém mais nesse andar Aqui era por isso Então Saímos ali pela janela Vou entrar por essa porta agora Ali já tem um Ó Então lembre-se de mirar pra cima Já deve estar sabendo Que ela desce né Ó O cara andou bem na hora Agora foi Tá Aqui dentro do armário Tem Mais um arquivo Uma parte do Enigma Estamos avançando bastante aí Aquela foi a sexta parte Só faltam duas Ó Fomos recolhendo as faquinhas também Que a gente jogou Aquela outra que eu joguei ali Acho que se perdeu mesmo Ah Até ficou na parede Dava pra ter recolhido Mas agora deixa Então aqui também Tem que matar eles meio na sequência Aqui já foi um Outro lá E mais um na direita Aqui ó Foi E o cachorro Beleza Foi todo mundo Agora enquanto o former A gente vai recolhendo os colecionáveis E vai pegando as faquinhas também Tá Então aqui Enigma O penúltimo da fase Vamos pegar mais um ouro Que tem também agora Ó O terceiro de quatro Eu sempre vou mostrando né Pra vocês irem se guiando Pra se por acaso Perder algum Ver aonde tava Tá E todos os colecionáveis Estão Na descrição do vídeo Todos eles Tá No momento que eu peguei Com o timestamp Do que a gente pegou Então tá Bem organizadinho Recolhendo as faquinhas Vamos pra cá Aqui descer a escadinha Ó Tem que cuidar Que tem um soldado ali Tem dois Tá Daqui não dá pra jogar Na faca Pelo visto Também que a gente tem Sobrando E o outro lá no fundo Isso aí Era o último inimigo Já tá tranquilo agora Então aqui tem O último Enigma Todos Pegamos todos os Enigmas Vocês veem né Só falta um ouro Tá O ouro é bem No final da fase Depois da fase do robô Essa aqui é a bateria Que a gente precisava Tá Aí a gente já corta Pra essa cena aqui Então o ouro é bem No finalzinho Ele é muito fácil De perder De se esquecer dele Tá Porque a gente passa Por uma cena Bem longa E E a gente tá Na emoção ali E é fácil de esquecer Tá Então vou lembrar Vocês na hora Ali do ouro Tá Se não tem que fazer Toda a fase Esquecer Não chega a ser perdido É só na seleção De capítulos Fazer de novo Mas Se por acaso Esquecer algum colecionável É melhor fazer Depois do final Do jogo Tá Não voltar agora Pra ele não sobrepor O save Então agora Ele tá controlando O robô Com aquela bateria Que a gente deu pra ele Você vai morrer Você vai morrer Como o vermin Eu vou cumprir Você vai morrer A terra Eu vou cumprir A terra Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Você vai morrer Mas ainda bem Que o robô Já dá um jeito Nela Eu vou cumprir A sua flesca A sua francha Beleza Agora a gente vai pegar Esse Mecha Vamos lá Nele E ele tem Dois tipos De disparos Alternativos Tem a metralhadora E tem um lança-mísseis A gente consegue Trocar entre eles Com um analógico Movendo ele pra direita Que nem a gente Pega o fogo alternativo Das armas Então a gente consegue Trocar entre mísseis Aqui também E agora Essa parte aqui Não tem erro Sim É fuzilando O pessoal mesmo Bom Segui o vídeo Pra ter uma ideia Direitinho Onde vem os soldados Onde eles vão saindo Agora é diversão Mesmo Não tem erro Botar tudo Que é nazista Pra libertar Os prisioneiros Do campo E o bom É seguir Pra ver os pontos Que eles spawnam Lá Eu troquei pra mísseis Mas vem os robôzão Ali É só Esparar vários mísseis Neles na sequência Tirando uma Atrás do outro Fica rápido Tá Depois quando esvazia Os mísseis Que vocês veem Que aparecem seis Ele Ele Enche de novo Tá Então é infinita Munição Do robô Do Merck Aqui Do robô Ela é infinita Tá Não precisa Não se preocupar Aqui tem alguns Depois na esquerda Que vai spawnar Mais soldados Vamos Prosseguindo Mais um robôzão Ali Os mísseis São meio teleguiados Também Então fica tranquilo De atirar Neles A gente vai passar Pra direita Aqui Mais um Ali Soldado Pesado Aí E agora Só avançando Então a gente vai dar Uma paradinha Aqui É só apertar o quadrado Pra interagir O nosso amigo Vai ali em cima Vai preparar o carro Pra fuga Esse aqui É o último trecho Agora E aí Eles vão sair Mais dessa parte Da direita Tá Só tô olhando Ele mesmo Descendo Ali Soldados Soldados Não vem daqui Os soldados Vão vir mais Aqui Dessa parte Né Desse portão Ali de cima Também Agora Aqui Dessa parte Também Eles vêm Tá Então ali Daquelas portinhas Aí ali em cima Daquele muro Também Eles vêm Agora vem bastante Tá Recomendo recuar Um pouco Pra conseguir ter Todos no campo De visão E Só Sentar o dedo Mesmo Não tem Não tem Tamanho Tá Ó Se estiver agrupado Se jogar um mito Também ajuda E agora Fuzilar todos Existe Aí quando estiver mais perto do final vai vir um robôzão também, só dar mísseis nele, acertar vários mísseis. Finalizar na metralhadora se precisar. E já está quase acabando, aí aparece para interagir com o botão, com o robô né, apertou quadrado para a gente sair. Agora é um momento importante gente, aqui é muito fácil de esquecer desse ouro tá. Então é só ir aqui para o fundo, não interagem com o NPC, passa reto dele no CES. E a gente vai para aquela guarita ali, aí aqui na gaveta que está o último ouro da fase, essa máscara. Então é muito fácil de esquecer esse aqui tá. Aí tudo verdinho, conseguimos todos os colecionáveis da fase, agora sim pode voltar e falar com ele para a gente finalizar o capítulo. Beleza. Nós estamos no capítulo 9 já, estamos interagindo aqui. A gente já vai aqui para o fundo, já pega o primeiro colecionável que é a carta. A única carta da fase. Se bem que tem bem poucos colecionáveis dessa fase, obrigatório só é mais um ouro. A gente vai falar aqui, interagir com ele, isso aqui é uma cena bem maluca. Recomendo que vocês vejam né. Bem diferente, quebra bastante o ritmo do jogo e aí depois da cena toda, está ali o upgrade da armadura. Então mais 10% para cada um que a gente pega. A gente já vai para cá. Vendo aqui a sala. A gente vai para esse quartinho aqui do lado da escada tá. Essa escada que desce, a gente precisa falar com ela aqui ó. Tá, converte com ela, vai dizer que perdeu a aliança dela e a gente vai encontrar a aliança. No que a gente devolver a aliança para ela, ela dar o ouro da fase para nós tá. A gente tem que pegar um soldador também. Que é o objetivo agora desse momento. O cara vai descobrir onde está. As ferramentas deveriam estar aqui ó. Tools, ali está escrito ferramentas em inglês né. Então aqui no vaso está o anel dela tá. E aqui onde deveriam estar guardadas as ferramentas. O cara deixou um bilhete. O Iat, que é o que a gente salvou. Que ele pegou o soldador. Então a gente tem que ir atrás dele para ver onde é que está o soldador. Como a gente já tem um anel. Já vamos ali devolver para ela. Ó, aí no quarto dele está escrito que ele foi para o hangar. Então a gente descobriu onde ele está agora. Ele está com o soldador e no hangar. Voltamos aqui. Vamos entregar o anel para ela. Quando a gente entregar o anel para ela. Além da gente receber o ouro da fase. A gente recebe um troféu também. Se vocês estão seguindo o guia. A gente vai ter pego 25 ouros já. Nós estamos pulando para comemorar. E o troféu All Death Glitters. Acho que é tudo que brilha. Alguma coisa assim a tradução tá. Mas é o troféu que a gente recebe por receber. Por ter pego já coletado 25 ouros. Então vamos atrás dele. Ele vai estar nesse helicóptero aqui da esquerda. Vamos falar com ele para iniciar mais uma cutscene aí. Vou passar ela. Ele disse que ele jogou ela no esgoto tá. É um gênio esse cara né. Não sei porque ele fez isso. E lá vamos nós lá para o esgoto. Lá buscar o soldador do cara. Seguindo esse caminho aqui ó. A gente precisa passar por essa porta aqui. Então temos que pedir licença para esse moço aqui. Para poder passar na porta para que dá acesso ao esgoto. A gente recebe automaticamente a arma tá. Já pode mudar para o modo opcional de tiro. Que é o analógico para a direita. Vamos abrir aqui esse metal aqui. Que aqui é a entrada do esgoto. Logo que a gente desce a gente já pega ele aqui. A gente conseguiu o que queria. Só que não dá para voltar por esse caminho né. Claro né. Que não. Então vamos fazer essa sequência aqui. A gente passa aquela primeira abertura. Ali tem um diálogo opcional. E vamos aqui para a escada. Aliás essa fase toda aqui tem muita coisa assim. Para ser explorada. Para ser visto. Para se aprofundar na história tá. É bacana mesmo. Vamos dar um tiro ali ó. Não com opcional assim. O tiro normal ó. Ele libera de cadáver duas vezes. E agora a gente corre e dá um pulinho. Para poder subir nela. Então. Essa aqui é uma das fases que é bastante rica na história tá. Recomendo que vocês deem uma explorada ali. Aqui mais um upgrade da nossa arma. Ó. Do laser craft whack. Está melhorada aí. Tá. Vamos pegando ali também. As melhorias dela. Vamos ter mais outras também no futuro tá. Chegamos aqui ó. Estou mostrando onde é que a gente veio. Daquela porta ali tá. A gente vai para cá. Vamos derrubar só um deles. Que é o que a gente consegue encher a arma. Esse aqui. E vão aparecer dois soldados. Super soldados aqui tá. Vamos derrubar só esse. Que a gente consegue carregar ela ali ó. No que apertar o botão. Um deles vai cair. E vai ser um super soldado de dentro tá. Vamos usar essa arma mesmo para atirar nele. Pode sentar o dedo. Tenta mirar na cabeça. Ele morre rápido. Agora veio o outro. Dá para carregar ela bem aqui. Enquanto a gente se protege. E também. Vale tiro nele. Já foi também. Isso aí. Deixou a armadura pelo caminho. Deixou a arma dele. Não tem necessidade de pegar. A gente não tem mais combate nessa fase tá. Vamos passar por aqui. Que é a porta que abriu. Esquerda. Subir a escadinha. E aqui vai estar o disco. Da fase ó. Esse disco aqui. Ele é opcional. Ele não precisa ir para a platina. Ó. Está tudo verdinho. É só para ficar semipursando. Para a gente coletar tudo tá. Pelo que eu pesquisei. Esse disco aqui. Ele não é real assim. Ele foi feito. É uma trilha sonora. Foi feita para o jogo. Mas é uma trilha sonora. Muito bem feita. Eu acho que não é. Baseado em alguma coisa real. Se vocês quiserem me dizer. Depois. No comentário. Ó. Passamos por aqui. A gente tem que acertar aquela corrente ali ó. Quem acertou a corrente. A gente volta. Para onde a gente abriu. E agora a porta está aberta. Entra aqui. Segue aqui pelos canos ó. Baixa mais uma vez. E a gente voltou para a base. Nós estamos aqui. Então o jogo é muito rico em lore né. Lore é história né. Então. Ele é bem bacana. Então. Temos que falar com ele. Para entregar o soldador. E a fase acabou agora tá. Ele vai dar um. Um papel. Para a gente entregar para a nossa namorada. E é só entregar o papel para a namorada. Ele está finalizado tá. Aí tem outras cutscenes. E eu vou cortar já direto para o próximo capítulo. E aqui estamos já no próximo capítulo. Capítulo 10. Vamos entrar no nosso submarino. E agora a gente vai fazer alguns puzzles. Para poder entrar na base deles tá. Perco um pouco aqui. Porque ele está com o controle invertido. Devia ter mudado tá. E mas é. Tu direciona ele. E acelera com R2. Para andar para frente. E L2 para voltar para trás. Voltar para trás é. É pleonado né. R2 para para frente. E L2 para voltar. Então vamos nesse cano aqui. Então vou ter vários puzzles. Para a gente liberar no caminho. Vou mostrar todos para vocês. Enquanto a gente vai coletando também. Pegando colecionáveis. Já para avisar. A primeira sala que a gente entra. A gente já pega três colecionáveis. Que são diferentes tá. Vai pegar um ouro. Um enigma. E a carta da fase. Só tem uma carta também. Para a gente chegar nesse ponto aqui. A gente sai do submarino. Aperta o quadrado. Puxa a arma com o triângulo. E é só atirar na corrente aqui. Até ela liberar. Ele só dá o tiro quando estiver mirando mesmo. Caiu o portão. Entramos aqui. Vamos seguindo. Acelera o submarino. Para cá. Para a esquerda. Um pouco para baixo. Agora onde está saindo essas bolhas. Aqui ó. Aí reto. Tem que ir indo. Nesse caminho. Tá. Ali é mais para referência. Isso é um caminho meio longo. Eu já ia ficar nervoso. Se tivesse que nadar por aqui né. Quem não iria né. Mas ele é um herói de guerra. Então. Vamos lá. Chegamos nesse caminho aqui. Me perdi um pouquinho. Para onde é que eu saí daqui mesmo. Tinha que sair de costas. Parece aquela parte do Old Blood né. Antes do último chefe. Mas esse não tem zumbi. Então aqui nessa sala secreta. Tem três colecionáveis. O primeiro ouro. Aí tem a carta. Tá aqui ó. E aqui tá o primeiro enigma também ó. Então vou mostrar para vocês. Aí. Pegamos um enigma. Uma carta. E um ouro. A carta era a única. Da fase. Então foram coletados. Três colecionáveis. De uma vez só. Tá. Pulamos no buraco aqui. E a gente volta para onde estava. Ali tá o submarino. Descemos aqui ó. Essa parte aqui. Vamos para cá. Onde tem a luz ali ó. Aqui para baixo. Ali tá o portão ó. Ó. Até parece o ponto de objetivo. O portão. Só que esse portão tá trancado por fora. Então. Lá vamos nós ir para a água. Tá. Bastante água essa fase. Vamos aqui. Ó. Onde tá marcado. Tá. As bolinhas também. Indica o caminho. E aqui a gente atira. Pega a nossa arma. Atira na corrente. Tem que ir um pouco para trás. Porque o portão ele cai para fora. E é só ir para o submarino aí. Para continuar. Apesar de parecer. Não é infinito o fôlego dele. Tá. Até parece. Mas não é. Ele começa a perder vida. Em um determinado momento aí. Até ela começa a escurecer. Para avisar vocês. Mas. Ele demora bastante. Para acontecer isso. Nós só vamos prosseguindo. Ó. Para esse lado aqui. Para a direita. Para a esquerda. Nesse ponto ela tá dizendo que a gente vai começar a receber uns. Uns áudios. Que ela vai mostrar. Acho que é da avó dela. Se não me engano. Que ela gravou várias coisas. E a gente vai começar a receber. Isso não tem. Não tem nenhum troféu atrelado aí. Só vou nessaquela parte ali de baixo. Record. Então só para avisar vocês mesmo. Aquilo ali vai. A gente vai recebendo automaticamente. Conforme vai avançando nesse capítulo. No final desse capítulo. Vai estar completo. Mas não tem nada relacionado. Nenhum troféu relacionado a eles. A gente vai parar aqui. E vamos subir aquela escadinha ali. Se vocês quiserem ouvir os áudios. É só ir naquela parte ali. Nos colecionáveis. Eu ouvi eles. Tá. Subindo aqui. Mas como eu disse. Não tem nenhum troféu. Atrelado a eles. E a gente vai vir aqui. Tem que segurar essa parte aqui. Para deixar. Num ponto que a gente consiga passar. Com o submarino. Estão vendo as pás. Vai ter uma que está faltando. Aquela ali. Então a gente vai deixar ela. Assim para baixo. Olha. E a gente consegue passar com o submarino ali. Beleza. Pulou. Entrando no submarino. Apertando o quadrado. E a gente vai a volta para passar por ali. Aqui onde a gente movimentou. Vamos lá. Aqui tem mais. A gente chega em outro ponto. Que tem as pás que estão lá em cima. Aí a gente não consegue passar. Só que dessa vez. Só vou adiantar para vocês. A gente não vai conseguir girar aquilo lá. A gente vai sim aumentar o nível da água. Então vamos aqui. Nessa escadinha. O único jeito de aumentar o nível da água. É lá do outro lado. A gente tem que chegar até lá. Mas vou mostrar para vocês como aí. Então vamos por ela. Porta. Subir mais uma escadinha. E agora aqui. Ó. Aqui tem o mapa da fase. Para elas quiserem consultar aí. Uma boa né. Ficar mostrando também os objetivos. E aí é só ficar segurando aqui. Que ele enche. Tá. Pode ficar segurando até ele solta sozinho aí. Quando for o. Quando tiver enchido o suficiente já. É isso aí que a gente precisava. Descemos aqui. Ó. Agora vamos para esse lado aqui. Para a gente chegar lá naquela plataforma. Agora está cheio. De água. E essa escadinha aqui. Isso aí. Isso aí. Aqui está o outro colecionável. O segundo a parte da enigma. Tem muitas ainda. São oito né. Descemos aqui. Agora a gente tem acesso ao submarino. E já conseguimos passar tá. Só que são dois lados. A gente precisa ir para aquele lugar ali que a gente estava tá. E dali. É onde. A gente veio. Mas a gente vai para o outro lado. Tá. Que é para. A gente vai para esse lado aqui. Tá. Não tinha dito que a gente veio. A gente veio pelo outro lado. A gente vai para esse lado aqui. Perdão. Desculpa a confusão. Para pegar vários ouros. Que estão. Tudo nessa área aqui. Essa área opcional. Já tem uma concha aqui. Ó. Uma concha. Tá. É o segundo ouro. Então a gente tem que entrar. No lado esquerdo. Do túnel. Que a gente precisa prosseguir. Agora a gente já vai aqui. Por esse cano. Vamos pegar três ouros. Na sequência. Colecionada. Então a gente vai prosseguir para a história. Esse aqui não é o caminho. Vamos até aqui ó. Essa portinha aqui na esquerda. Aí já tem mais uma. Lanterna de ouro. Como eu gosto de fazer coisa de ouro né. Mas a gente está pegando tudo para nós. Voltamos para o submarino. Vamos dar a volta. Agora um pouquinho mais para baixo. Assim ó. Dentro desse aqui ó. Tá. Vocês podem ir com o submarino até lá. Se quiserem. Eu vou ir nadando para não ter que voltar tanto. Lá vai ter uma cobra de ouro. E é o terceiro ouro que a gente pega. Dessa parte opcional secreta aqui. Ó. Já são quatro no total. E ainda falta mais um tá. O último no ouro. É mais para o meio da fase assim que a gente consegue. Não é nesse trecho aqui. Então era só dar a volta aqui. Eu me atrapalhei um pouco. Mas está aí o submarino. E agora a gente vai voltar para onde a gente estava. Já pegamos os três que precisavam nessa área opcional. Só põe aqui ó. Nesse túnel. Que é o que a gente entrou. A gente está voltando agora. Agora. Só estou me descoordenando aqui. Agora. Ah. Foi. Engatá a primeira e a segunda. Aí. Agora vai. Seguindo reto. Pegar as direita. Ó. E agora a gente vai para a esquerda. Ali reta da onde a gente veio tá. E esse é o turno que a gente precisa para prosseguir. Agora está certinho. Agora a gente vai terminar a parte do submarino. A gente vai terminar a parte do submarino. Encosta ele aqui. Pode estacionar. Desliga a chave. Não precisa estar brincando. Vamos lá subir aqui. E agora a gente vai soltar. Duas. Duas minas. Com a nossa ferramenta. Tem uma aqui. E tem outra do lado. A gente precisa que elas. Agora. Essa parte aqui tem. Tem correnteza. Tá. Então é meio difícil ficar paradinho. O. A arma que ela precisa um tempo para. A gente precisa um tempo acertando a corrente. Para que ela solte. Então essa parte tem uma correnteza. Soltamos essa. E tem outra aqui ó. Vamos soltar as duas. Tá. Ó. Explodiu. Então elas vão explodindo para abrir o caminho. Tem que ser as duas. Tá gente. Soltou a segunda. Elas vão bem direitinho assim. Não precisa ficar guiando elas. Ó. Deixa ela passar. É só seguir esse caminho agora aqui. Atrapalha um pouco. Porque tem correnteza nessa parte. Agora me achei aqui ó. Mas antes de seguir ela. Ela vai explodir lá no fundo. A gente vai para a esquerda aqui. Pegar mais uma parte do enigma. Ó. A gente está recebendo os diários dela também né. Vocês podem ver que estão. Enquanto isso a gente está recebendo diários né. É que eu entrei bem na hora que a gente recebeu um diário também. Então terceira parte do enigma. E os diários vão entrando conforme a gente vai avançando. Então é bem bacana o diálogo também. Ele vai lembrando partes da infância dele. Tá. Vamos abrir essa porta aqui. Essas fechaduras que fogem. Vamos abrir ela. Para a gente encontrar mais um upgrade de armadura. O único da fase vai estar aqui dentro. Vamos esperando. Mais 10%. Fechou. Isso aí. Ali bem bonito já é nosso. Bora que bora. Então é só ir reto. Já está. Já está tudo aberto para nós. Só seguindo reto mesmo. Nadando assim. Quando a gente corre com ele. Ele dá umas braçadas. Mas já para tá. Então se quiser ele fazer meio seguido. Correndo assim. Ele dá umas duas. Três braçadas. Mas volta a nadar ao normal. Então ele não fica nadando rápido. E ele vai. Continua lembrando. Coisas da vida dele né. Ele lembrou agora do início do jogo. Quando ele entrou né. Lá no início. Então pegamos outra parte do enigma. Quatro já. Faltam quatro. Bom. Tiro na porta aqui. Quebrar corrente. E já descer pelo canto. Vamos entrar pelo canto. Aí aqui. Ali na frente ó. Seguindo esse caminho. Subir escadinha. A gente vai daqui a pouco pegar mais. O último ouro tá. Tá. Antes disso. Mais uma parte do enigma. E aqui tá o último ouro. Certo. Tá verdinho. Já foi tudo. A gente precisa ir pelas caixas aqui. Pra ir pelo outro lado. Eu tô achando que tem uma caixa ali. Mas ela não tá ali. Ela parece que tá. Então fiquem bem encostados nessa. Entrem nessa primeira. Encostem bem na grade. E aí vão subindo. E pra esquerda. Pra conseguir passar. Tá. Como tá muito escuro. Fiquei achando que tinha uma. Uma. Caixa ali. Mas não tem. Pega essa granada aqui. Tá. A gente vai precisar. Ó. Uma granada aqui. A gente vai enfrentar um robôzão. Mais pra frente. Tá. Um. Super soldado. Super soldaten. Aqui ele vai usar a energia da arma. Pra. Pra carregar o elevador. Então a arma ficou vazia. Mas a gente já consegue. Carregar ela aqui na esquerda. Aqui vamos pegando. Facas ó. Peguem essa pistola tá. Essa pistola é bem importante. Pra gente conseguir passar a outra parte. E aqui outra melhoria da nossa. Da nossa arma. Vamos abrir aqui um buraco. Não vão muito rápido. Porque passa um. Passa um trem. Ó. E agora podemos seguir pra cá. Vai ter uma. Partezinha de. De stealth. De. Curtiva. Temos dois comandantes. Tá. Ó. Vocês estão vendo que os diários estão entrando lá também. Mas. Vocês não precisam se preocupar. Não. Não diz respeito a nenhum troféu. Então ali já tem um soldado. Eu não tô lembrando tá. Mas. Lembrem de matar eles. No cantinho assim. Inclinados com o L1. Que isso é um perk que a gente não fez ainda tá. Ou pelo menos eu não fiz ainda. A gente vai ter que dar uma farmada nesses perks mais pra frente tá. Esses três capítulos aqui que a gente fez nesse vídeo. Não são muito propícios pra isso. A gente vai conseguir fazer um agora. Ah. Eu consegui adiantar um. É uma manha. Vou mostrar pra vocês tá. Uma coisa que. Que dá pra ser feito. Fica muito fácil de fazer um perk. Ele é difícil. Mas a gente consegue um jeito muito, muito fácil. Não tem erro. Acabei de fazer. Tá funcionando. Tá. É meio que um glitch assim. Ó. Vamos matar esse aqui. Bem fácil aqui de matar ele. E o outro já tá bem ali ó. Ele já vai aparecer lá ó. Ó. Bem fácil de matar ele também. Tem outro soldado pra cá. Lembre de matar inclinado tá. A gente vai contando as mortes né. Tem mais um aqui ó. Onde é que ele tá. Lá tá ele ó. Vou pegar mais perto. É só mais esse mesmo. Foi. Tá uma inclinadinha. Vamos pegar aqui o penúltimo enigma. Tá bem embaixo de nós o enigma. Dessa escadinha aqui ó. Esse é bem escondido ó. Alguém deixou cair ali e não lembra. Tá aqui ó. Penúltimo enigma. Faltam dois só. Os outros colecionáveis tá tudo certinho. Tudo verdinho. Aqui vamos pegar essas granadas. Essa granada tá. A gente vai nos ajudar a enfrentar os robozão se precisar. Então vamos aqui. Cuidem pra não correr muito. Porque tem um cachorro mais pra frente tá. Eu tô em pé mas não deveria. Ó. Aqui é penúltimo enigma. Vão pegando aí armas tá. Penúltimo enigma. Falta só um. Agora se abaixem tá. Tem um cachorro aqui. E a gente vai fazer o perk agora tá. O perk ele é assim ó. Vou explicando enquanto isso. A gente precisa esvaziar toda essa arma. Gastar toda a energia dela sem errar. Nenhum tiro. É meio difícil até. A gente acaba errando alguns. Não é demorado tá. Só que tem uma manha. A gente dá um tiro em alguém. Ó. Primeiro vamos carregar. Ela tem que tá 100% carregada tá. Ela não tava. Tem que tá 100%. Então a gente dá um tiro em alguém. Esvazia toda a energia dela. Jogando uma granada na gente mesmo. Porque a granada. Vamos pegar essa munição aqui. Vai nos ajudar tá. Esvazia toda nossa energia. Jogando uma granada na gente. E depois acerta o resto dos tiros. Mais um ou dois tiros no inimigo. Quando ela encher ó. Então vou mostrar pra vocês ó. Vamos pegar a arma. Tá. É bem tranquilo de fazer tá. Dá certinho. Não tem erro. Ó. Acerta um tiro nele. Acertou. Tem que ter certeza que acertou tá. Joga uma granada na gente mesmo. Olha. A energia dela toda baixou ó. Tá zeradinha tá. Vamos só esperar que a luzinha terminar de piscar. Ele vai carregar alguns tiros tá. Vamos só aguardar ela. Carregar. Aqui dá pra se esconder dele bem tranquilo ó. Ó. Carregou. E agora a gente atira nele. Não pode errar tá. Mais um tiro e vai dar certo ó. Prontinho ó. Deu mais dois tiros. Esvaziou. E tá aí o perk destravado ó. Então assim é um jeito muito fácil de fazer o perk tá. Dá um ou dois tiros no inimigo. Joga a granada em si próprio. E aí depois que ela carregar. Dá mais uns tiros no inimigo. Então não pode errar os tiros tá. Aqui tá bem fácil porque ele não tá acertando a gente. Ó. Cês tão vendo. Não tomei nenhum dano dele. Mais ou menos né. Mas foi fácil matar ele daqui tá. Claro. Se vocês quiserem deixar meio por perto também é bom. Porque a gente vai enfrentar vários super soldados. Mais uns dois ou três. E mais inimigos pesados na sequência aqui tá. Então eu vou carregar lá de novo. Acho que foi bem tranquilo de fazer esse perk aqui tá. Auto Panzer. Ele é chatinho de fazer. Precisa tentar várias vezes. Então tá aqui o perk que a gente fez. Vou mostrar pra vocês. Até pra vocês verem como que eu tô aqui né. A gente tem que completar todos. Então sem começar a priorizar isso. Então tá aqui ó. Esse aqui ó. Auto Panzer tá. Então é. Gastar toda a bateria dela sem errar. Agora vamos prosseguir. Vou pegar mais umas munições. A gente vai ativar um controle lá em cima. Vão vir vários soldados aqui embaixo. E aí a gente vai ter terminado a fase tá. Entrando no trem. Então aqui é só segurar. Ela desce tá. Depois de um tempo. Só pra avisar né. Depois ela começa a descer. Depois que entrar aqui é só lá por cima pra voltar. Então aqui. Ó. Tem munições. Aí ó. Mais granadas. Vocês precisarem tá. Tem outra granada. Tem duas granadas aqui. Eu tô com a minha armadura sem. Mas aqui embaixo tem mais uma armadura. Se vocês quiserem ali tá. Então ali tem armadura. Quem não tiver bem de armadura. Vamos por aqui. Aqui pra esquerda. Tem uma espingarda. Eu não vou usar. Mas só tô mostrando. Se vocês quiserem. Só pra saber ó. Aqui espingarda. Tem mais vida. Tá. Ali tem mais munição. Ali embaixo. E aqui a gente tá pronto. Vamos. Vamos pegar a última parte do Enigma. Aqui mais uma metralhadora. Uma pistola. E aqui a última parte do Enigma. Todos colecionáveis. Tudo verdinho. 100%. Maravilha. E no que apertar o botão aqui. A gente já vem a sequência. Tá. Essa arma aqui. Ela é bem útil. Pra. Pra essa parte. Então vamos pegar um soldado lá ó. Esse é um. Soldado pesado. A gente vira ali ó. Foi. Agora um pro lado esquerdo. Tem um pesado. E um normal. Aqui na esquerda. Vem um outro normal. Vamos jogar uma granada. Só que essa arma. Ela não interrompe eles né. A metralhadora interrompe. Vai acabar a bateria. Só descer aqui. Que era onde a gente tava. Carrega ela aqui ó. É bom usar ela. Porque a gente vai. Vai pegar. Vai vir um super soldados. Agora ela mata bem rápido. Esse é o normal. Tem mais. Aí já vem um super soldado. Pode descarregar ela sem dó. Na cabeça é mais rápido. Porque tira o capacete. Já morreu até. Vai vir mais uns dois. Se não me engano. Vamos ver. Tem mais eles. E aí tem mais um. Vou pegar a arma deles ó. Bem rapidinho com a arma deles ó. Esse aqui é o último. Se não me engano. Tem mais alguém atirando. Soldadinha aqui. Agora fechou. Agora. É isso aí. Ou não. Mais um soldado. Aí vou matar na cobertura. Também não tô fazendo essa aqui. Tem que fazer. Aqui. Matar com a metralhadora na cobertura. É você. É um soldado pesado. Foi. Fechou. Agora não se preocupem em recolher nada. A gente vai passar de fase. É só ir pro trem. E terminou. É isso aí. A gente vai ver os troféus que a gente conseguiu. Os dois troféus. Que a gente vai curtir. Não esqueça de deixar aquele like. Tá? Muito importante. Pra compartilhar o vídeo. Pra mais pessoas conseguirem essa platina. Então tá aí. O que a gente conseguiu. 25 ouros. E o que a gente fez. O troféu da arma ali. Valeu gurizada. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau.